Fala galera do canal do Manto Leal Vinegro e do canal 2 a 1, aqui não tem empate, esse vídeo também pode cair lá no 2 a 1 E aqui eu queria fazer mais uma análise da coletiva do Marquinhos, vou pedir que você deixe o like, curta, compartilhe Hoje, esse, ontem, domingo e segunda não teve live, por conta que eu estou com alguns problemas aqui Ontem eu tive que resolver algumas coisas pessoais e hoje tive um problema de saúde Então não tenho como fazer a live uma hora, uma hora e meia consecutivas Então eu estou fazendo esse vídeo e vai sair outro vídeo já já, tá bom? Mas peço que você deixe o like, curta, compartilhe, vamos aqui comentar a coletiva do Marquinhos Santos Os pontos altos, os pontos baixos, né, e o Marquinhos ele inicia a coletiva muito bem, né Ele inicia a coletiva, foi perguntado pra ele sobre a análise do jogo, né, a análise do ponto E a sequência de adversários E, poxa, me surpreendi com a resposta, né Ele falava que Levamos um ponto Mas não estamos satisfeitos Poxa vida, me surpreendi com isso que ele falou Buscamos os três pontos Infelizmente não veio, mas Ele falava que o time produziu boas oportunidades E eu concordo muito, o time produziu boas, ótimas oportunidades Uma no primeiro tempo E umas duas, três no segundo tempo Claras, claras De falar assim, como é que perdeu Teve a do Castilho, que houve um desvio do Mendoza que ele não conseguiu botar pra dentro Teve a bola do Zé Roberto pro Mendoza Ou, pro Sobral, que ele embarcou Teve o Vina soltando a bola pro Mendoza cara a cara Tirando outras aí, o Sobral puxando pra dentro e chutando Que a bola passa, a gente atrave Três ou dois, dois ou três chutes do Eric Que a bola que o Gatito defende Enfim, produzimos um bom ritmo Boas oportunidades no segundo tempo Apesar de poucas ainda, né Mas produzimos, conseguimos preencher muito bem o espaço Que o Botafogo deixou no desespero depois de acharmos o gol Mas é isso Pra mim, muito boa a coletiva até o momento, né Ele falou que o Botafogo foi um time aberto e vertical E eu vou concordar Mas, enquanto o Botafogo precisava do resultado Depois que o Botafogo fez o gol Ele baixou as linhas e esperou o Ceará E o Ceará teve muita dificuldade de criar oportunidades Enquanto o Botafogo estava ganhando de 1x0 Não é tanto que nós achamos o gol E aí ele fala sobre a sequência difícil de São Paulo E o Fortaleza, o nosso rival E aí eu achei mais outro ponto interessante que ele fala O foco é no São Paulo Vamos buscar o resultado com o apoio do torcedor E depois iremos atrás do... Vamos pensar depois no nosso rival, no Fortaleza E aí eu falei Poxa, velho, Marquinhos Boa, boa, boa resposta, velho Fiquei muito feliz com aquilo que eu ouvi, né Que eu ouvi, no caso E aí a outra pergunta foi perguntada a ele Sobre um ataque mais móvel A sua proposta era essa Perdeu os chances claras, né Só um minuto Ah, perdeu os chances claras E aí teve uma pergunta Se o físico influenciou Porque o Botafogo parece que teve uma virose lá nos jogadores E aí os jogadores não estavam tão bem fisicamente E aí, mais uma vez, me surpreendeu a primeira resposta dele Ele falou sobre a questão física Que, na opinião dele, não afetava Porque o Ceará tinha jogado a partida muito intensa Contra o São Paulo Isso é um fato Isso é um fato O Ceará fez uma partida duríssima contra o São Paulo Apesar de não atacar muito Mas desgasta muito Correr atrás da bola Pra marcar, pra fechar espaço e tudo mais O Ceará teve seus problemas no setor de criação Mas suou e correu bastante pra defender E isso é um ponto importante que a gente não pode desprezar E isso eu achei legal, né Mas na sequência eu não consegui entender Porque ele fala que... Cadê? Não, tá aqui É, fala sobre isso, né Porque jogamos quarta-feira Mas ele disse que na parte tática Sim, houve diferença Ele entrou, de segundo ele Entrou num 4-4-2 Com Vina e Lima Por dentro E aí eu concordo se ele me fala Que nós marcamos num 4-4-2 Se você parar pra ver Se você lembrar do jogo Em todos os momentos O Lima tava do lado do Vina Com o John Vasquez e Mendoza Fechando os lados E... É... É... Guilherme Castilho E Richard fechando por dentro Até aí tudo bem Mas eu não consegui ver Essa questão de Vina e Lima por dentro Quando o Ceará tinha a posta da bola Não é tanto que quem chegava como homem surpresa Era o Guilherme Castilho O Lima Foi até criticado por alguns Porque não participou tanto do jogo Porque ele tava perdido Na minha opinião, não Na minha opinião, o Lima tava fazendo O segundo volante com a bola no pé Não é tanto que ele pegava os rebotes A bola sobrava e ele pegava Teve até um lance Que tem o chute do Guilherme Castilho A bola bate no zagueiro Sobra ali O Lima dá um drible da vaca Dá de arrudei Como fala no interior E chuta E o Gatito defende E o Lima e o Mendoza batem em cabeça Então eu não consigo ver Eu particularmente E eu vou discordar Na minha visão de jogo Não é uma verdade absoluta Tô deixando bem claro Concordo que o time do Ceará Marcou com o Vina e Lima Mas na hora de criar Era o Vina e o Falso 9 Com os dois pontos fechando Aí é que ele falou Vina e Lima por dentro Com o Mendoza e o Vasquez Dando profundidade por fora E aí beleza E aí tranquilo E aí eu também preciso Colocar o mérito do adversário Ele falou que o time Era Que o Mendoza e o Vasquez Dava profundidade e verticalidade Só que eu não vi essa verticalidade No primeiro tempo Eu vi no segundo tempo Porque o Botafogo Estava desesperado Para fazer um gol E tinha que marcar pressão Muitas vezes desordenado E aí o Ceará Soube aproveitar A saída de bola Foi muito boa E conseguiu criar oportunidades Por quê? Porque o Botafogo Estava desesperado Enquanto o Botafogo Não esteve desesperado Teve com o resultado Na frente O Botafogo Se fechou muito bem E nós achamos o gol Na bola parada Tá bom? O Botafogo tem muito mérito nisso E aí ele falou E aí ele falava também Que o Luiz Castro O Luiz Castro Baixando as linhas Melhorou A marcação do time dele Mas ele baixou as linhas Porque ele estava ganhando Enfim Aí ele fala Que colocou o Kleber Mas o Kleber se machucou E o Zé Roberto e Eric Para tentar Ganhar o jogo E aí eu faço a pergunta Como? Entendeu? Eu coloquei O Zé Roberto e o Eric Para ganhar o jogo Mas como? Qual foi a ideia Que você teve Quando colocou o Eric Aberto pelo lado direito Quando colocou o Zé Roberto Faltou Na minha opinião Faltou isso Sabe? Ele falou Eu botei o Zé Roberto e o Eric Para ganhar o jogo Não isso todo mundo sabe Mas Quando a mulher perguntou Da forma tática Eu acho que ela espera Quando a pessoa Agora não vou lembrar Se era mulher ou homem Quando a pessoa perguntou É Que é por que De colocar o Zé Roberto E o Eric Eu achei que ele ia falar Não O Eric Que é um jogador de lado Porque tem um contra um Muito forte O Zé Roberto tem mobilidade Para trocar de função Com o Vina Dar uma referência Ele não falou nada disso Ele só falou Que queria ganhar o jogo E botou o Zé Roberto e o Eric Uma resposta muito vaga Então Ele vem no nível Muito bom de respostas Ele baixa Sobe E baixa novamente Aí ele fala Que colocou o Sobral No lugar do Castilho O Sobral Que é um jogador de força E ele poderia ter falado Que o Guilherme Castilho Sentiu Seria mais fácil Parece que ele colocou Ele tirou os Castilho Porque ele quis E não por uma questão De cãibra Que aparentemente Foi o que aconteceu Entendeu E é isso Aí ele fala sobre isso Encerra e vai para a próxima pergunta E a pergunta é falada sobre Cinco jogos sem vencer E os desfalques Em um momento crítico O time está sofrendo com lesões E aí ele Acho que a pessoa que pergunta Toca no ponto Não toca Mas indiretamente Fala de Rigonato Fala de Clebão E fala de Ah velho Quem foi o outro Que machucou agora? Clebão Rigonato Aí fala de Jael Fala também do Peixoto Que recuperou Os dois estão recuperados Mas foi mais desses Desses atletas E aí não tem o que falar Cara Eu acho que ele poderia ter falado Que foram acidentes de trabalho Porque Clebão Não estava sendo sobrecarregado O Rigonato Vinha numa pegada legal Foi acidente de trabalho Se o Vina Se o Lima Se qualquer outro jogador Do elenco Tivesse machucado Eu poderia falar Poxa Nós não conseguimos administrar O elenco E tudo mais Mas aí ele fala que Nesse momento Cadê? Deixa eu ver aqui Os times Todos os times Que jogam duas ou mais competições Vêm sofrendo com lesões Vêm sofrendo com lesões E aí esses times Que vêm sofrendo com lesões É porque os jogadores Estão jogando com muita frequência No caso desses jogadores Que machucaram Não foi por frequência de jogo Foi acidente de trabalho Não foi que o cara O cara está jogando Dez partes de seguida Lesionou Não, não foi por isso Foram acidentes Acidentes A minha opinião Claro Sempre trazendo minha opinião Não é um fato Mas a minha opinião Foram acidentes Eu acho que ele perdeu A oportunidade de falar isso Aí ele fala que Precisa de um elenco Em quantidade Para rodar Não em qualidade Então quando ele fala Que precisa de um elenco De quantidade Na minha opinião Ele fala que É um elenco maior Mas ele deixa bem claro Que é não em qualidade Quer dizer Ele diz que está satisfeito Quando ele fala Não em qualidade Na minha opinião Ele fala que está satisfeito Com a qualidade do elenco E aí eu trago Um questionamento Se ele está falando Que o time precisa Ter maior quantidade Eu pergunto Por que ele não utiliza As substituições Que ele tem Aí ele também Toca num ponto De atletas Que estavam em baixa Por que os atletas Estavam em baixa Quais eram os atletas Que estavam em baixa Com o Dorival Eu não consigo lembrar De um Se eu puder Não, lembro Giovani O Kelvin não entrou bem E o Lucas Ribeiro Para mim são esses Três atletas Os centroavantes Estavam lesionados Se eu não me engano Só tinha o Peixoto Não, tinha Peixoto Zé Roberto Não, tinha Zé Roberto E Clebão Só O Peixoto e o Jair Estavam machucados Com esses jogadores Que estavam em baixa Que eu não consigo ver Então É complexo Ele fala uma coisa Aí da hora pra outra Ele fala Que o jogador Poxa, estava todo mundo De uma pegada muito boa O Yuri Castilho Ganhou espaço Ganhou confiança Ele deixou o Yuri Castilho Três, quatro partidas Sem entrar Aí o cara perde ritmo E perde confiança Porque ele fala Pô, tá Não coloca ninguém Eu tô aqui doido pra jogar O cara fala Eu sou inútil Ele vai achar que Não funciona Pro trabalho do técnico Então Mais uma vez Ele começou a coletiva Muito bem E foi baixando Foi baixando Foi baixando Né E aí ele fala Que hoje o time Tem um padrão Dentro e fora de campo E aí eu pergunto Que padrão é esse? Fala que o time É time vertical Comendou-se com Vasques Não sei E aí pra mim Tem um dos pontos Que mais me irrita Ele fala assim Quando passar Essa semana Aí Teremos tempo Pra recuperar Depois da partida Contra o Fortaleza Devemos subir No Campeonato Brasileiro E aí eu faço Uma pergunta Quando ele responde Isso aqui Ele não tá contando Com a Sul-Americana Na minha opinião Depois do Fortaleza Devemos subir No Brasileiro E se passar Na Sul-Americana Esses espaços Em branco Serão preenchidos Pela semifinal Se alguém tiver aí Já A suposta A data Deixa eu até Eu vou dar um pauso Aqui E vou pesquisar Qual é Se já tem a data Marcada Das semifinais Da Sul-Americana Já eu volto Pronto Pesquisei aqui Não achei a data Então Ele disse que vai ter Três semanas Ele disse que vai ter Algumas semanas Livre Depois do jogo Do Fortaleza Até aí Então Tudo bem Porque pra mim Se tivesse jogo Eu ia falar Tá contando Com a eliminação Da Sul-Americana Então Pra mim Não ser injusto A fala dele Não foi ruim não Eu poderia cortar Essa parte Mas não vou cortar Porque Enfim Eu acho que A gente não pode Escorrer Esconder os nossos erros Na mesma forma Que eu tô aqui Falando um pouco Sobre os erros Que na minha opinião O Marquinhos Santos Cometeu na coletiva A análise dele Que eu queria entender melhor Eu também não vou esconder E cortar isso aqui não Beleza? Mas é isso Então Ele disse que Vai ter Teremos aí Mais três jogos Ou Teremos mais Algumas semanas E aí Com essas semanas livres O time vai poder Melhorar Recuperar melhor E treinar melhor Espero que ele não Utilize a mesma Desculpa Da última vez Que ele teve Uma semana livre Que foi falar Que Tivemos dois treinos Porque Demorou pra chegar Não sei o que Não sei o que Enfim Cara Só analisa o jogo Pare de dar desculpa Entendeu? Isso que irrita o torcedor E vamos lá E aí A última A última pergunta Foi falado sobre A bola aérea Do Botafogo Se foi trabalhada E aí Ele fala Exploramos a deficiência Do Botafogo A equipe Está trabalhando mais Em mesa tática Ou em vídeo Do que propriamente Dita no campo Porque estamos Trabalhando na Conta gotas Em doses Homeopáticas Devagarzinho A gente está trabalhando Na valsa E aí vamos melhorando O modelo de jogo E a bola parada Vamos lá A saída de bola Do time do Ceará Eu acredito que já tenha Tá? Já é bem feita Já é bem feita Que eu falo assim Já tem o modelo A bola parada Também tem o modelo Ceará tem três bolas paradas Todo mundo Todo mundo na pequena área E a bola vai no primeiro pau Que foi como o gol saiu Que já vou falar sobre isso A segunda É todo mundo Na marca do pênalti Não Na linha Da meia lua ali No final ali Entre a meia lua E a E a grande área Ali Na linha da grande área Fica todo mundo ali Quando a bola sai Todo mundo ataca o espaço Outra jogada bem trabalhada A terceira jogada É a que o Eric fez ontem A bola é invertida Todo mundo corre no primeiro pau E a bola é invertida No bico da grande área Da outra área Do lado oposto Pra que quem vem de frente Bata de primeiro Já aconteceu duas, três vezes isso Não aconteceu o gol Mas já aconteceu E aí beleza É uma jogada trabalhada Parabéns Só que a gente Acho que não se pode falar É que temos mérito Quando a bola vai no primeiro pau No lance do gol E ninguém ataca Tava claro que a bola Era no primeiro pau Todo mundo na pequena área Ali na marca do pênalti Na hora que o Vina correu Ninguém correu Ninguém correu Pra atacar a bola No primeiro pau Demos a sorte Do Carlos Eduardo Desviar a bola De uma maneira errada E acabar sobrando Pro Mendoza O Gatito falhou Não conseguiu pegar a bola E conseguimos o gol E é válido É uma jogada trabalhada Beleza Mas não adianta Pegar o mérito De uma jogada Que de um lado Entre aspas Que demos sorte É uma jogada trabalhada Mas que ninguém foi No devido local Que era atacar o primeiro pau Acabou dando certo E aí não tira o mérito dele Mas eu acho que É demais falar Que Não que merecemos Mas que a jogada Foi trabalhada E foi efetuada Com sucesso Porque ninguém atacou Se não fosse o Carlos Eduardo O Gatito tinha encaixado E aí pra mim Acho que é o pior Não sei se é o pior Porque aquele momento Ele fala do Lima E do Vina De meio armador Eu não entendi muito bem Mas ele elogiou a arbitragem Arbitragem que O jogador do Botafogo Puxou a camisa do Vina Três vezes As outras duas vezes Que puxou a camisa Ele deu cartão E as outras três vezes Que o Agora esqueci o nome Do atleta É um atleta do Botafogo Um lourinho Um lourinho Foi claro Foi puxão claro Antejogo Antejogo deve ser punido como? Com cartão Independente Do lugar Puxa Enfim E aí eu acho Que ele quis Ele quis dar uma indireta Mais pro próprio Daronco Que na partida anterior Foi muito Muito agressivo Na forma de participar Do que Propiamente elogiar O Klaus Entendeu? Então Pra mim A análise A coletiva do Marquinhos Santos Ela inicia muito bem E de acordo com o que As perguntas vão acontecendo Ela vai Caindo 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 Espero que o time do Ceará Não seja assim Espero que o time do Ceará Mantenha Um padrão Coisa que ele falou E que eu acho que Acredito que ninguém viu aí Se alguém concordar Discordar Tiver alguma crítica Coloca nos comentários aí E tamo junto Foi sete minutos de coletiva E eu acho que foi um dos maiores vídeos Que eu fiz aqui Porque tinha muito Muita coisa na minha opinião A ser falada Tá? Lembrando que não é uma verdade absoluta É apenas a minha opinião Sobre a coletiva do Marquinhos Santos E eu trago alguns questionamentos Que ele fala que o time evolui Sobre o time Manter um ritmo Tem uma forma de jogar dentro e fora de casa O Ceará fora de casa Era um time muito nojento Com o Marquinhos Santos É um time que perde muito Que perde muito ponto A gente era a terceira melhor campanha Com o Dorival Com o Marquinhos Já somos o que? A décima Décima segunda Campanha fora de casa Enfim E dentro de casa Melhoramos Isso é um fato Mas continuamos Sem ter um bom jogo Tá bom? Mas é isso Deixa o like Curte, compartilha Se você gostou Se inscreve também Aqui é o Alisson Encerrando esse vídeo Falando sobre a coletiva Do Marquinhos Santos Para o canal do Muttley Alvinegre Também para o canal 2x1 Que não tem empate Valeu Deus nos abençoe Tamo junto